Carlos Kluhr, na abertura oficial da Eletrolar. Que número que é essa Eletrolar? É a 17ª edição. Que beleza, hein? E está muito forte. Aumentou mais a Eletrolar? Estamos contentes. Aumentamos por volta de 10% do ano passado, completando o 100% do pavilhão. E estamos esperando os varejistas de todo o país e também continuar crescendo o próximo ano com a mudança do pavilhão. Também estamos, semana passada, terminou a feira da Argentina, né? Que a gente fez a 14ª edição. Foi muito boa. E ano que vem estamos fazendo um lançamento do México. Então a gente faz Latin American Electronics em México. Na semana seguinte, Brasil. E na semana seguinte, Argentina. São três semanas de feiras da indústria do varejo de eletroeletrônicos. Com a ideia de integrar a indústria do varejo e também integrar a América Latina. E o que é a Eletrocar? É uma outra feira? A gente está com esse lançamento. O carro elétrico, mais um eletroeletrônico hoje. Então nós estamos lançando um evento focado em carros elétricos. Tem muitas variedades de acessórios, de cargadores e de marcas que estão chegando no Brasil e que estão hoje vendendo. Então por isso estamos expondo uns carros hoje. Mas a ideia é fazer um lançamento especial nesse segmento tão importante da indústria eletroeletrônica hoje. Obrigado, Carlos. Mais sucesso para você. Muito obrigado, Cacá. Continuamos. Até já.